Alguém te perguntou como é que foi seu dia Uma palavra não é uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe quem são essas pessoas Eu só queria te lembrar Deita em um novo dia Fazer mais por nós Eu estava errado e você não tem que me perdoar Tem Leo Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos a compartilhar E viver e cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver Vadiar Tchau Tchau